Está a chorar, não parece? Não. Naquela, assim, deixa, então está bem, deixa lá ver, então, qual é a morada e não sei o número de telefone, para se ligar aos pais e não sei o quê. Não tem. O número de telefone, mas a morada está aqui. Alícia é filha do rebalo. Alícia é filha do rebalo. Que fartoto que vai ser. Olha, ela me disse os números que dá para apanhar do autocarro, é 22. E eu vou ver o professor Miguel nisso. O número do autocarro é 22 e o segundo número do autocarro pode ser o 34. E o 20 é o quê? O 20 é o andar. O décimo andar, do bauim e acorde-se. Mas eu acho que vocês já estão a tomar conta da vossa vida, é com o final dos fichos de semana, mas dormir fora, parecem falar com os papás, é uma coisa que não dá ainda. É muito... Não acho. Porque então, tem que se combinar, tem que se laça a mama dela, então se ela combina com o tipo, mas que nem a mama dela sabe, imagina que a mama tem outros programas para o filho também. Tem que saber, os pais não sabem. Não, ela já... Olha, foi a mãe e a filha que fizeram isso, então a mãe já sabe. Quem é que você disse isso? A Alice não disse. A Alice disse, filha? Mas e então achas que a mãe da Alice não falava com os teus papás, filha? Claro que falava, filha. Sim, querida. Está bem, olha, Maria. Está bem. Não tem problema nenhum, Maria. Falamos que colocámos a casa, está bem? Filipe, mas toda a razão. Agora estou a gostar. Eu também te ajudei a fazer um convite à Vitória. E te agaste-te convite? Eu também te ajudei a fazer um convite à Vitória, filha, 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 filha.